Se você segue algum grupo de Facebook onde o tema é imigração, você já deve ter ouvido falar de visto, permanência, fora de status e legal. Eu já falei de algum desses assuntos aqui no meu canal, mas eu vou fazer esse vídeo de novo porque me parece que o povo ainda tem muita dúvida a esse respeito. Daquele jeito que eu sempre faço, né? Rápido, direto e certeiro. Antes de começar, você vai ver que no final desse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a famosa carta de perdão para o green card. E se você acha que é um assunto interessante e gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, coloque nos comentários aqui embaixo no final do vídeo que eu faço um outro vídeo explicando um pouquinho melhor sobre como funciona essa carta de perdão. O visto é um documento que a embaixada ou o consulado americano te dá ou não, que te permite embarcar ou não em direção aos Estados Unidos. O visto americano não te garante a entrada no país. A permanência é um documento que você pega aqui no aeroporto quando você passa pela imigração, que vai determinar quanto tempo você pode ficar no país. Se você tiver sorte, esse agente de imigração só vai te fazer três perguntas. Qual o motivo da sua viagem, quanto tempo você pretende ficar e quanto você está trazendo de dinheiro. Agora, se você não tiver sorte, você vai ser levado para a famosa salinha da imigração para tomar um café e bater um papo mais aprofundado. Então, recapitulando, você pode sim ter um visto de 10 anos e uma permanência de 6 meses. E essa permanência pode ser estendida daqui de dentro do país para mais 6 meses. Agora, vamos falar de ilegal e fora de status. Antigamente, eu era um daqueles que falava que ilegal e fora de status é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Se você for no site da imigração e der uma bisbilhotada nos documentos deles, você vai ver que lá existe out of status, fora de status, e illegal immigrant, imigrante ilegal. Illegal immigrant, ou imigrante ilegal, é o cara que entrou nos Estados Unidos sem visto nenhum, geralmente pela fronteira, e ficou aqui. Fora de status é o cara que veio com visto, pegou a permanência, mas ficou além do tempo permitido pela permanência. A diferença é mínima. Os dois estão aqui sem permissão, os dois vão ser deportados se forem pegos pela imigração, sim. Porém, em caso de legalização, o tratamento do imigrante ilegal e do fora de status é um pouquinho diferente. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu não vou explicar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas como eu disse no começo, se você se interessar por esse assunto, coloca nos comentários aqui embaixo que eu faço um vídeo um pouquinho mais longo sobre esse assunto de out of status e illegal immigrant. Se você é ilegal e entrou nos Estados Unidos ilegalmente somente uma vez, e isso é importante, tá galera? Somente uma vez. Porque se você entrou mais que uma vez, as leis mudam um pouquinho. E casou com um americano, antigamente você teria que voltar para o seu país de origem, fazer um documento, preencher uma carta de perdão, esperar o resultado dessa carta de perdão, pedindo perdão pelo crime que você cometeu, que foi entrar nos Estados Unidos ilegalmente, esperar a resposta desse documento e aí aplicar para o seu green card no país de origem. Esse é o caso de antigamente, se você entrou uma vez pelo México ou pelo Canadá, ilegalmente. Naquela época, o consulado poderia negar o seu pedido de perdão e ainda te punir de 3 a 10 anos sem entrar nos Estados Unidos, mesmo que você tivesse um esposo ou uma esposa aqui. Hoje em dia tá um pouquinho mais fácil, tá? Mais ou menos também. Hoje, se você entrou nos Estados Unidos ilegalmente, pela fronteira, sem visto, e ficou aqui e casou com um americano, você pode fazer o seu pedido de perdão aqui em solo americano e esperar a resposta em solo americano. Com a resposta desse pedido de perdão, você também vai receber um documento que meio que te autoriza a entrar no país novamente. Quando chega essa resposta, daí você volta para o seu país de origem, como antigamente, e aplica para o green card no seu país de origem. E daí, como você já foi perdoado daquele crime de entrar nos Estados Unidos ilegalmente, você pode viajar para cá quando sair a autorização, sair o seu green card. Agora, se você estiver fora de status, você entrou aqui com visto, você teve uma permanência e ficou além da permanência, você não precisa pedir o perdão. Você pode fazer toda a documentação do seu green card daqui e esperar o seu green card aqui dentro do país mesmo. Um fato curioso é que quando eu fiz a minha entrevista, no mesmo dia da entrevista, uma hora depois, eu já estava com o meu passaporte carimbado, com o número do green card, e eu já podia aplicar para pegar a minha permissão de trabalho. O green card em si chegou, tipo, uns dois ou três meses depois. Então, galera, esse é o vídeo rapidinho de hoje, tentando explicar aí a diferença entre visto, permanência, fora de status e imigrante ilegal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!